Olá meus queridos amigos e amigas aqui do YouTube estamos aqui de volta no canal com mais um vídeo e esse vídeo é o vídeo do nosso sorteio sorteando pouca coisa ainda são apenas 15 prêmios são cinco moedas matic mais 10 nfts mas a gente vai aí aos poucos quem sabe quando crescer mais um pouco não consegue melhorar a premiação algumas pessoas ficam tristes às vezes porque não conseguem ser sorteado mas a gente tem feito toda semana o sorteio de 15 prêmios são 10 nfts mais 5 matic é o que a gente tem conseguido fazer e hoje nesse vídeo agora é o sorteio dessa premiação do vídeo que nós colocamos na segunda-feira se você precisar vai lá deixar seu comentário e deixar sua carteira da Polygon nesse vídeo então se prepare que esse é o vídeo na qual você possivelmente né vai estar ganhando aí algum prêmio aqui do nosso canal tá aí logo adiantando caso você não seja sorteado não fique triste não fique chateado que toda semana a gente tá fazendo esses sorteios aqui no nosso canal vamos só para a nossa vinheta e voltamos já já para começar esse sorteio e já voltamos aqui para começar o sorteio da premiação de hoje dessa semana aqui do canal antes já vá deixando o seu like aí nesse vídeo já também se inscreva no canal se você não é inscrito já se inscreva e já se prepare para o vídeo de segunda-feira e será o próximo sorteio também se inscreva lá no nosso grupo do telegram onde onde o grupo de lá são pessoas bastante amigáveis muito legais postam conteúdos todos os dias e projetos e se ajudam mutuamente tá muito bom uma comunidade que tá pequena mas eu creio que vai crescer muito vamos tá lá ajudando uns aos outros quem sabe porque é que futuramente a gente não não sai daqui e algumas pessoas com bastante dinheiro aí para mudar de vida esse é o que eu acredito e que eu creio que vai acontecer mais daqui uns tempos daqui né um ano dois não sei daqueles que continuam acreditando nas criptomoedas e sem demora vamos para o nosso vídeo hoje vamos lá então olha só o vídeo do sorteio era este aqui esse aqui de segunda-feira sorteio do canal tá então esse vídeo aqui você tinha que deixar o seu comentário nós temos aqui 235 visualizações temos 104 comentários só que desses 104 tem as minhas respostas que eu vou responder a todo mundo né então creio que deve ter uns 60 70 comentários aqui porque eu não consegui responder todo mundo ainda mas eu tenho 60 comentários aqui desses 15 pessoas vão tá ganhando uma premiação hoje aqui no canal que não é uma premiação ainda grande mas é algo que eu consigo fazer né para ajudar a cada um de nós que está aqui no canal vamos lá e aqui no youtube existe a ferramenta aqui que a ferramenta de sorteio olha só a ferramenta você vem aqui coloca pick a winner pegue escolha né um vencedor vamos clicar aqui para a gente começar o nosso sorteio novamente vamos seguir as mesmas regras dois nfts uma moeda matic dois nfts uma moeda matic para cada pessoa vamos lá então vamos iniciar com dois nfts os nfts que eu vou estar sorteando vamos começar então por esse aqui eu vou estar sorteando cinco nfts meus que são é esse mais esse mais esse mais esse aqui mais esse aqui e 5 nfts que o colega tem aí do canal hélio doou pra gente para ajudar aí na no sorteio patrocinou aí a gente tá sempre vem quando patrocinando a gente aqui com nfts para o sorteio e tem me dado muitas dicas muitos projetos bons para eu estar trazendo para vocês e também coletando nfts então os nfts que ele doou aqui e que ele então patrocinou são esse aqui é esse aqui mais esse outro aqui mais esse nfts mais esse aqui daqui tomou e mais esse da do astro boy aqui são os nfts que ele me enviou para eu sortear aqui no canal então vamos começar aqui com meus cinco essa aqui que é da reddit fking né então já tá na opensia com o volume de venda aí ó 0.01 ethereum então esse nft aqui vai para um novo dono que esse novo dono vamos sorteá lo agora a gente clica aqui fica o winner e eu pego um vencedor vamos lá vamos ver quem vai ficar com esse primeiro nft será será robson charles robson charles que colocou o seguinte comentário top seu canal meu amigo sempre trazendo novidade do mundo digital obrigado robson obrigado por nos acompanhar vou copiar aqui o seu endereço olha só para enviar já já sem terminar aqui o sorteio para não perder muito tempo é aqui enviando envia a premiação depois que termina o sorteio vamos para o segundo nft que é este aqui na minha coleção também esse nft aqui da brother anime também tá aqui na na opensia se quiser você já pode colocar ele a venda quem ganhar o nf e vamos ver quem vai estar ganhando esse segundo nft de hoje aqui no canal do nosso sorteio o segundo vencedor será alice bom dia bom dia vamos para mais um raro de mar Deus abençoe seu projeto vai crescer seu projeto vai receber em dobro obrigado ali muito obrigado aí pelas felicitações pelo apoio e você acabou de ganhar a o segundo nfp de hoje está aqui já anotei para eu transferir daqui a pouco sorteando dois nfts agora nós vamos para a moeda matique não tá acabando mesmo ela está acabando né eu tô já correndo atrás eu consigo comprar mais para gente continuar o sorteio está bem carinha as moedas quase um dólar mas vai dar Deus quiser vai dar para eu conseguir comprar pelo menos o suficiente para cada mês cada mês um sorteio né cada para cada semana rocheando cinco então dá 20 moedas por mês né então vou tentar manter nesse ritmo aí para a para sortear aqui no canal quem vai ganhar essa moeda será vamos ver será será robson a robson você acabou de ganhar o nfp né então vamos passar por outro vencedor é bom ser um nfp talvez você quiser essa matic mas se você ganha o nfp vamos passar para o próximo vencedor da primeira matic de hoje será ana luísa boa noite gosto muito muito de seus vídeos obrigado ana e você acabou de ganhar a primeira matic de hoje aqui ó vou anotar aqui para daqui a pouco transferir a sua matic muito obrigado ana por estar conosco vamos agora continuar vamos para o próximo nfp eu vou estar trazendo hoje então aqui do canal que é este aqui ó o terceiro nfp de hoje batim convenios também tá na open sear é uma coleção com bastante caixinhas dessa aqui muito interessante e vamos ver quem será o novo dono desse nfp o novo dono desse nfp será bora ser feliz brasil ou mais um projeto para aumentar nossa coleção né então bora testar minha sorte essa segunda semana olha só bora ser feliz você ganhou um nfp tá com sorte testou a sorte ganhou o nosso nfp aqui vamos para o quarto nfp o quarto nfp que é esse aqui esse aqui da stick little monsters muito interessante interessante esses esses bichinhos aqui tá hoje tá vendo na open sear cerca de 5 dólares olha só e eu já vou tá aqui mandando ele para o novo dono desse nfp que o novo dono desse nfp será 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 e visum e visum 77 acho que é isso né melhor notificação do dia valeu aí visum muito obrigado fico muito feliz com essa afirmação com esse seu depoimento aí você acabou de ganhar o nosso quarto nfp de hoje que eu já vou colocar aqui daqui a pouco para você quatro nfp sorteados vamos para a segunda moeda matic de hoje a ana luísa ganhou a primeira moeda vamos ver quem vai ganhar a segunda moeda matic de hoje segundo a moeda matic vai para a moeda do futuro nunca ganhou a matic será que talvez alguém olha só olha só nunca ganhou a matic será que dessa vez eu ganho olha só que sorte meu amigo então a moeda do futuro então a moeda do futuro é o vencedor da nossa segunda matic de hoje olha só que como insistindo às vezes a gente ganha não é mesmo olha só ele disse que ele nunca ganhou realmente ele nunca ganhou a matic aqui no sorteio acabou de ganhar e pessoal isso aqui não é ah esse sorteio aqui é aleatório tá bom algum influencia em nada eu clico aqui o sistema escolhe um dos comentários aí vamos agora para a nossa próxima para o nosso próximo nfp que é o quinto nfp de hoje ainda da minha coleção que é esse aqui ó funk alias que é a coleção volume ele já tem o volume de venda de 0.15 peras olha ali o volume de 0.15 muito interessante essa coleção bom então seja pode correr e colocar a venda aí esse nfp e quem vai ficar com esse quinto nfp de hoje será dgdls boa rarismar tamo junto nessa valeu tamo junto aí obrigado por estar com a gente por apoiar o nosso canal e você ganhou nossa quinta nosso quinto nfp de hoje daqui a pouco lá transfiro na sua carteira vamos pro sexto nfp e agora da coleção que o nosso amigo hélio cedeu pra gente né doou pra gente esse aqui no da galaxy esse projeto galaxy aqui essa baleia zinho aqui ó que inclusive tá com um volume um volume de venda alto em vamos olhar aqui rapidinho e é ele tá no entorno aí de 15 de 5 dólares também aliás né são vários aqui ó da do projeto galaxy são vários e essa aqui a não 43 a não 43 eternos é é o volume de venda da coleção da da galaxy ata sei que era que ele é esse nfp aqui mas de qualquer forma olha olha o volume de venda da galaxy desenhar fez 43 eternos né então você pode já colocar a venda tá bom sei que vai ganhar esse nfp já corre lá e coloca a venda esse nfp e o dono desse sexto nfp vai ser ele gabriel semana passada não participei porque na semana retrasado ganhei nfp e é legal deixar as pessoas ganharem também muito bom muito bom ele olha só ali você não ganhou a matica infelizmente mas voltou a ganhar o nfp olha só você tá com sorte muita sorte deixou ela ficou uma semana sem participar que ganha o nfp na semana anterior voltou a participar e olha só ganhou mais um nfp ainda não foi a matique dessa vez mas passa como como moeda do futuro nosso amigo moda do futuro que vem insistindo desde o começo desde o começo nunca ganhou a matique mas agora ganhou a matique dessa vez então seis nfp sorteados vamos para a nossa terceira moeda matique vamos sortear então a terceira moeda matique que o vencedor será arteta gonjaer não sei né se é isso mesmo tá arteta 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 pronto quem sabe se não ganham alguma coisa dessa vez olha só arteta olha sua afirmação quem sabe se não ganham alguma coisa e o que você ganhou ganhou um matique uma moeda matique já é alguma coisa né olha só a terceira moeda matique de hoje você é a feliz arda ganhadora da nossa terceira moeda matique de hoje quem sabe se não ganhou alguma coisa ganhou e já ganhou a matique muito obrigado continue aí com a gente acompanhando participando dos sorteios vamos para o próximo nfp do nosso amigo hélio que é esse aqui ó da polimifers tá esse nfp bem legal também já tem um pequeno volume de venda aqui na open sea e já vamos passar ele para o futuro dono desse nfp que será brabit like lá e galera olha só do cripto orgânico né lá e que lá e que lá e que bom então vocês também tá de lá e quem no vídeo tá não vou imitar o jordão o né o já esqueci o nome lá o jargão né lá do do cripto orgânico mas like é bem vindo né então brabit você ganhou aí o nfp aqui o sétimo nfp de hoje colocar aqui eu vou já transferir para você e vamos o nosso oitavo nfp desse sorteio o antepenúltimo nfp que será este aqui também da coleção dueli que ele doou para a gente da pixel verso também então tem um volume de 0.01 até hélio já da que soubesse muito interessante também sem é texto que vai das minhas mãos das mãos do ele passou para as minhas mãos da minha mão vai direto para 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 adriano albuquerque adriano estou sem matic tomara que eu ganho obrigada é adriano não foi a matic dessa vez foi o nfp é mais quem sabe da próxima não ganha matic tá então vou anotar aqui colocar aqui vou transferir o seu nfp daqui a pouco ainda não foi a matic mas uma hora chega lá na verdade continue participando aí dos nossos sorteios então já foram oito nfps com oito nfps vamos partir para a próxima matic penúltima matic de hoje quarta moeda matic de hoje vai das minhas mãos da minha carteira para a carteira de de olha só a moeda do futuro reclamou que não reclamou não você falou aqui que nunca ganhou rapaz segunda vez sorteado hoje você já ganhou a moeda beleza tranquilo vamos lá vamos ver quem vai ficar com essa moeda a penúltima moeda de hoje será robert market robert market você então acaba de ganhar a nossa penúltima moeda matic como sempre trazendo os melhores nfps de graça ainda valeu rarismar valeu robert por estar conosco aqui vou anotar aqui para transferir o seu nfp a sua matic já já tá bom já já sua matic vamos para o nosso penúltimo nfp de hoje aqui também na coleção do nosso amigo hélio da cripto bull aqui cripto bull muito bonito esse nfp tem uma uma coleção maravilhosa bem interessante e esse nfp vai das mãos do hélio para as minhas mãos e para as mãos de vitor r vitor r deixa eu ver se você não não ganhou outra né vitor vitor r vai a nossa penúltima nfp de hoje muito bom seu trabalho espero ganhar um nfp ou matic preciso muito olha só não foi a matic mas foi esse nfp muito boa aí da cripto bull parabéns você acabou de ganhar nossa pen nosso penúltimo nfp de hoje já copiar aqui os seus seus dados ó o nosso nome nfp e aí daqui a pouco já transfiro para a sua carteira e o nosso último nfp de hoje que é este aqui também ó que o hélio enviou pra gente da do astro boy astro boy cube muito bonito esse nfp aqui também vai direto para a carteira de edil takashi kabayashi é o grande trabalho feito por você valeu amigo edil você ganhou nosso único último nfp de hoje aqui ó anotado para daqui a pouco transferir para você e vamos para a última matic né eu fico triste quando eu vou tá encerrando o sorteio queria ter mais queria ter uma moeda para dar para cada pessoa que fez comentário aqui esses meus planos vídeos uma hora chegar a dar uma matic para cada pessoa que deixar um comentário aí em determinado vídeo sem fazer o sorteio há mais isso quem sabe futuramente podem chegar aí a 100 mil inscritos né eu rio assim mas quem sabe a gente chega lá e aí que o que o youtube começar a retornar alguma coisa de ganho com certeza tenho certeza vai ser dividido com vocês uma parte comigo uma parte com vocês e a nossa última matic última matic será de de naldinho parabéns pelos vídeos parabéns naldinho você ganhou a nossa última última matic de hoje quinta moeda matic tá aqui ó daqui a pouco já faço para você a transferência tá bom aí infelizmente pessoal acabou os prêmios 15 prêmios eu não tenho como dar além dessa premiação por enquanto eu creio que por enquanto né com ajuda de todos todos aqui no canal a gente vai crescendo o canal futuramente eu tenho certeza que a gente vai conseguir premiar mais pessoas com recompensar mais pessoas que estão aqui conosco bom não fique triste você não ganhou semana que vem tem mais semana que vem a gente traz mais prêmios aqui no canal muito obrigado mais uma vez um abraço a um abraço a todos e voltamos em um próximo vídeo até mais